Fala galera, Laerte Viana na área, aqui do meu lado já estão vendo mais uma vez, Davidson Figueiredo, que estará em ação agora, 13 de abril, no histórico, né, tão aguardado o UFC 300 contra o ex-campeão Pesugalo, Corey Garbant, vamos falar muito sobre isso, Daico, como é que estão as coisas por aí? Seja bem-vindo, sempre uma honra. Fala Laércio, obrigado cara, obrigado, pra mim é uma honra também estar sempre aqui com você, conversando um pouquinho, falando de luta, né irmão? Então, o UFC 300, um grande evento e eu vou estar em ação, né, vamos falar um pouquinho. Vai ter muita coisa bacana nesse card, só lembrando pra galera se inscrever aqui no canal, ativar o sino, deixar o like, tudo aquilo que vocês sabem que é muito importante. Sobre essa luta, Daico, pra gente entrar logo nesse tema, você subiu de categoria, foi pro Pesugalo e venceu bem o Rob Fonte, já entrou ali como o número 8 do ranking, né? E aí a gente pensou que de repente você poderia pegar alguém do top 5, mas acabou sendo casado com o Corey Garbant, que embora seja um ex-campeão, não tá no ranking, né? Por que a escolha dessa luta? Cara, então, é uma luta perigosa, né, perder pra um cara que tá fora do ranking, seria bem complicado, mas enfim, é uma luta que já era pra ter acontecido lá atrás, e agora o cara desafiou, o cara tem moral pra isso, né, é um ex-campeão, e eu tava buscando lutar com o ex-campeão, eu até desafiei o Dominique Cruz, mas não deu certo, e apareceu o Corey Garbant, e decidi aceitar essa luta, e vamos ver o que vai acontecer, eu tô treinando bastante, né, decidi fazer o meu camp aqui no Brasil, né, por conta do Henry tá muito ocupado pra luta dele, não ia poder me dar atenção. E enfim, cara, vambora, agora vou ter que encarar esse cara. Você chegou a negociar com algum outro nome, ou foi o primeiro que chegou na mesa e vocês já toparam logo de cara? Então, foi o primeiro, foi o segundo nome, né, cara, a gente tava desafiando o Dominique Cruz, mas a luta não aconteceu, o Dominique tá bem lesionado pelo que chegou a mim, e como houve o Petriani chamando pra lutar, não deu certo, queria lutar muito com ele, mas não deu certo, e em seguida o Corey pediu pra lutar comigo, né, então, não só eu, mas como meu manager, minha equipe falaram pra mim aceitar a luta, então, cara, vambora, é o que o UFC colocar e a gente vai fazer acontecer, fazer bonito. Isso sem contar que vai ser num card histórico no UFC 300, não dá pra deixar passar uma oportunidade dessa, né? O que representa pra você, Davidson, fazer parte de um evento dessa magnitude? Cara, eu fico muito feliz, cara, e, pô, tá lutando um grande evento, né, é um evento cheio de moral, isso mostra o quanto que eu tô com moral também no evento pra tá lutando, e trazer, né, e que o público gosta, né, vai ser muitas lutas interessantes, e a minha é uma delas, que com certeza, galera, vai gostar de me ver em ação lutando contra o Corey, que é um cara também que gosta de trocar porrada, né, irmão, então, vai ser uma luta bem excitante, cara. Aliás, um fato até diferente, né, você tá acostumado a fazer main event, lutas principais, e dessa vez você vai abrir o card do UFC 300. Na primeira luta do preliminar, a ideia, a estratégia do UFC é prender a atenção do público desde o início com uma luta desse mais alto nível, né? Como que é pra você isso? Muda muita coisa ou acaba sendo indiferente? Eu falo porque quando você vai nas lutas principais, você vai pra arena mais tarde, você tem toda a questão de alimentação, agora não, né, você vai pra arena cedinho, como é que é essa questão pra você? Cara, eu me senti muito feliz, né, de ser o primeiro, voltar a ser o primeiro, né, é como no início da minha carreira, que sempre lutava, era a primeira e segunda, ou era a primeira ou era a segunda luta, e eu gostava disso, porque a gente chega no evento, sai na mão, e depois sai pra comer, se divertir, conversar com os amigos, assistindo as próximas lutas, né, os próximos combates, e dessa vez não vai ser diferente, eu vou entrar pra lutar, vou abrir ali à noite pra os demais brasileiros, pra que a gente possa entrar com o pé direito, sair com muitas vitórias de lá, cara. E tô muito preparado pra isso, tô me preparando com essas lendas vivas aqui, Patrick, Patrícia, em Natal, gostando muito do camp aqui, cara, é Chicão também, meu nutricionista, é um ótimo profissional, meu peso tá perfeito e só tenho a melhorar, irmão, pode ter certeza que eu vou estar lá 100%, vou estar muito bem. A gente tava conversando em off aqui, inclusive, uma novidade bacana, né, o Patrício Pitbull vai fazer o seu corner pra essa luta em Vegas, correto? Correto, cara, graças a Deus consegui, né, levar o cara comigo, seria o Henry, né, todo mundo sabe, é um cara que eu amo de paixão, tá aqui, mora no meu coração, mas o Patrício pediu, né, pediu não, o Patrício concordou em ir comigo, e pra mim é, pô, é uma honra, é um prazer levar esse cara também no meu corner, né, ele vai estar lado a lado, eu escuto muito, pô, tô treinando, treinando, eu tô no Sparring aqui e o cara tá, sabe, fala bem, passa confiança no que fala e pra mim vai ser um prazer, cara, ter esse cara lá na minha luta. Sobre a sua luta contra o Davis, contra o Davis é ótimo, né, contra o Cody Garment, você analisa esse encaixe entre vocês, qual que é a sua maior vantagem em relação a ele quando você para pra colocar frente a frente? Bom, o Cody é um cara que gosta da trocação, vem do boxe, né, saca um pouco de defesas de queda, não é o wrestling 100%, né, eu sou um strike, venho treinando há tempo, já fazendo meus campos na Fire Wedding, aprendi, venho aprendendo muito do wrestling, né, a parte de esgrimas, de grades, jiu-jitsu, eu sou um black belt já há muito tempo, venho treinando com Eliade Santos, ex-UFC, um cara que é fenômeno no jiu-jitsu, venho afiando muito meu grab. E pode ter certeza, é questão de técnica, de paciência ali, eu tenho certeza que estou muito à frente dele, eu vou mostrar isso ali dentro do octagon, com todo respeito a ele, que é um ótimo atleta, um cara que, pô, é perigoso demais, mas vai ser uma noite incrível, cara, e a noite vai ser minha em nome de Jesus. Embora o Coren seja, de fato, um boxeador de altíssimo nível, né, muito técnico, é bonito de ver ele lutando, tem uma questão que pesa contra, que ele não tem absorção muito boa, né, de golpes, o pessoal meio que fala que, ah, de repente é o queixo um pouco frágil, é um caminho a explorar também? É um caminho, todo caminho é bom a se explorar, cara, tanto embaixo quanto cabeça dele, teve alguns nocautes muito pesados já, que se pegaram ali, e talvez isso tenha abalado muito com a cabeça dele, é um cara que, quando é tocado, a gente percebe que ele não volta, não assimila golpes, entendeu? Mas, cara, eu discordo dele ser fraco pra golpe, sabe? Eu acho que é questão de psicológico mesmo, mas fraco ele não é, eu já vi ele pegar umas mãos duríssimas e aguentou, né, tanto do Rob Fontes quanto do cara... de alguns garotos que eu venho estudando luta dele, sabe? E é um cara que aguenta, dependendo de como pegue a mão nele, ele aguenta, sabe? Ele aguenta. Não sei quando a minha tocar nele, né, irmão? Eu vou me manter ali na distância, tô trabalhando muito isso, mas vamos ver, vamos ver, a estratégia tá montada, vamos ver o que vai acontecer na noite ali do dia 13 de abril, né, irmão? Num exercício de imaginação, como é que você vê essa luta desenrolando, ela acontecendo do início ao fim, no melhor dos penários, é claro? Cara, vai ser uma luta bem movimentada, né, irmão? Ele é um cara que gosta do boxe, vem do boxe, eu sou um cara que amo o boxe, né, gosto de me movimentar muito, mas é surpresa e a gente deixa pra dedo octagonal. Vai ser uma luta ali de muito infite, sabe, irmão? Você, Laico, me corrija aqui se eu estiver enganado, mas eu acho que é uma percepção que a galera que tá assistindo talvez tenha também. Tá parecendo muito mais pra cima, muito mais inteirão, mais solto na entrevista, eu acho que isso está ligado diretamente ao fato de não estar fazendo aquele corte de peso drástico pro peso mosca. Claro que ainda tem o sofrimento pra descer pro peso galo, mas bem menor. De fato, o que mais mudou dentre tantas as vantagens, o que você considera que é a sua maior vantagem agora nessa nova fase na categoria de cima? Cara, sem sombra de dúvida, é o quão saudável eu estou, entendeu? Me sentindo muito bem, né, chegar ali com essa garra em cima, com o corpo saudável, recuperar bem e me manter ali, sabe, na minha explosão, a minha energia a 100%, abaixo eu perdia muita energia, recuperava, mas não era aquele Davidson Figueiredo forte, pegador. E nessa categoria de 5, de 6 a 1, eu me sinto esse cara, sabe? Me sinto mais ágil. Pra essa segunda luta aí eu voltar mais ágil, voltar mais explosivo, isso com toda certeza. E sem sobra de dúvida eu vou mostrar pra galera. Antes que eu me esqueça aqui, eu falei dessa questão da categoria e me veio na cabeça. Esses dias, semana passada, alguma coisa do tipo, eu vi no Instagram um trecho, você conversando com o Rafa, da MMA Hoje, amigo meu inclusive, vocês falando alguma coisa de luta do Pantoja. Você e sua equipe tinham a intenção de, de repente, enfrentar o Pantoja pelo cinturão UFC que vai rolar no Rio de Janeiro, e aí teria que voltar pro peso Moscow? Ou era só uma ideia, foi um plano? O que é essa história pro pessoal entender? Cara, então, eu fiz muito por essa categoria 125 libras, cara. Eu não penso em voltar pra categoria, mas eu deixo em aberto, sabe? Se fosse uma oportunidade pra lutar pelo cinturão, eu voltaria. Mas agora meu foco é 6 a 1, é seguir firme e forte pra conquistar esse cinturão também. Ah, inclusive apoio, né? A ideia é porque, pô, o Brasil tá muito bem representado no piso Moscow pelo Pantoja, e você é muito próximo de representar um segundo cinturão, né? Seria algo pra sua carreira incrível, né? Se eu não estiver enganado, só o Alex Poitain foi duplo campeão brasileiro, né? É, do Brasil. Dos homens, né? Isso, a Amanda no MMA feminino. Mas eu tenho que fazer parte desse card aí também, cara. Um dia, lá na frente, em nome de Jesus, eu... Ai, de acontecer. E dependendo de como for a vitória agora, né, Odai, que se os seus planos todos derem certo, já pode estar mais uma, no máximo duas, de disputar o cinturão, né? Onde que uma vitória te deixa, por exemplo, você imagina? Certeza, cara, que uma vitória vai me deixar ali a uma possível luta de cinturão, cara. É... Há pouco, numa entrevista, eu falei que talvez Shauna Mali, ele não chegue a defender o cinturão dele, cara. Ele pediu pra lutar na categoria de cima, lutar com Topuri, a isso. Topuri, perfeito. E eu acho que o Dana vai gostar, vai gostar de ver essa luta, né? Talvez só abra aí o cinturão interino, ou até mesmo uma disputa de cinturão entre eu, né, cara, vencendo bem nessa luta. Eu gostaria muito de lutar contra o Merabe. Pô, interessante, né? O Merabe tá esperando ali, é o próximo da fila, né? De repente, se o Shauna Mali de fato subir, né? A categoria ficar parada. Isso, de fato, seria legal demais. Só lembrando pro pessoal se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar o papo, né? A semana é importante do UFC 300. Todos os brasileiros do Card vão passar por aqui, então, conto com o apoio de vocês. Dai, obrigado pelo tempo disponível. Queria só que você deixasse um recado pra galera. O que podemos esperar de Davidson Figueiredo no UFC 300? Obrigadão. Então, galera, tá chegando a hora. Vocês podem esperar um cara bem agressivo, como sempre. Vocês me conhecem muito bem quando eu entro dentro do octagon, é pra dar o meu máximo. E eu tô indo lá, cara. Tô indo lá em busca de uma vitória, pensando 100% positivo. Jamais, cara, jamais vou deixar abalar meu psicológico e dizer, pô, será que vai dar? Será que eu vou ganhar? Não, eu vou ganhar, eu vou entrar, eu vou ganhar, eu vou treinar pra isso. Então, conto muito com a torcida e a energia de vocês, pra que a gente possa trazer essa vitória pra nós, Brasil. E se liga na novidade a respeito de Alex Poitain versus Jamal Hill no UFC 300. Você pode ganhar o triplo apostando na vitória do Poitain lá na stake. Se o brasileiro vencer por nocaute, nocaute técnico ou finalização no primeiro round. Aposta mínima de 5 dólares e ganha os máximos de 250 dólares. Exatamente isso, é bem simples. Apostou no Poitain e ele liquidar a fatura no primeiro round, você ganha o triplo do valor apostado. Pra isso, é claro que você tem que usar o cupom LAERTViana, tudo junto. É só clicar no link que tá fixado aqui embaixo nos comentários ou apontar o celular pra tela aqui no QR Code. Não fiquem de fora, ganhar o triplo, beleza? Fiquem ligados, a semana ainda não acabou. Tem mais entrevistas, mais conteúdos exclusivos a respeito do UFC 300 e eu conto com a audiência. Então é só se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like pra valorizar o trabalho de um amigo aqui. Porque tem muita coisa bacana e eu conto, como sempre, com a companhia de todos vocês. Valeu!